Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos! Ai gente, hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo, eu acho que vocês vão estar assistindo na quarta, porque essa semana sim, eu já devo ter colocado na comunidade, né? Mas essa semana, eu falo assim, eu já devo, porque acho que eu vou colocar na segunda e hoje estão gravando no sábado. Essa semana eu vou postar vídeo segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque eu acho que eu me sobrecarreguei, deixando vídeos pra tipo assim, gravando hoje, pra postar amanhã, eu tava muita correria na minha vida e eu não estava dando conta, assim, entre aspas, eu tava dando conta, mas, como eu disse pra vocês, eu não posso, como que eu posso dizer? Eu não posso cobrar muito de mim, sabe? Que eu começo a ficar doente. Ai gente, que vergonhoso isso, mas é sério gente, aí eu fico me sentindo exausta. Então, o que que eu fiz? O que que eu pensei aqui comigo? Vou postar essa semana, segunda, quarta e sexta, mas vou gravar todos os dias. Por quê? Porque aí eu já vou ter vídeos de gaveta e eu já vou estar gravando vídeos pra outra semana. Assim, eu não vou ficar me cobrando, ai, tipo, nossa, tem que editar, tem que não sei o que, porque amanhã tem que liberar. Não, eu vou fazer tranquilamente, porque eu tô com dias à frente, né? Então, nossa, assim, eu achei maravilhoso, assim, vamos dizer que seja uma reorganização, né? Aí, na outra semana, vamos ter vídeo todos os dias, de segunda a sexta, como tava tendo, tá? Se Deus quiser, né? Quando a gente faz um plano, Deus faz outro. Mas esse é o meu plano, né? Peço a Deus que ele me ajude a conseguir concluir com sucesso. Então, é isso, gente, tá bom? Hoje estou gravando no sábado, vocês vão estar assistindo na quarta. Aí, na segunda eu gravo pra sexta, na terça eu gravo pra outra segunda, e assim se estenderam, como que eu vou fazer? Eu vou fazer desse jeito. E é isso, gente, bora pra mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês hoje o meu dia, como sempre. É, ontem, na sexta, eu dei uma boa limpada na minha casa, né? Acho que vocês assistiram aí no vídeo de segunda. E, ai, não sei se vocês me entendem, esse rolo de dias aí que eu faço. Mas eu vou, hoje, minha casa é organizada. Graças a Deus! Aí, aqui, ó, já tô com meu quarto organizadinho, a cama é bonitinha, tudo ok. Meus amigos ursos estão lá do lado, né? Já contei pra vocês que esses ursos foram o jovem que me deu. Ele deu primeiro o panda, numa cesta, e depois o urso marrom em outra cesta. E, se eu não guardar cuidar deles, o jovem fica bravo, então eles têm que ficar ali. O panda, o Rafael Vivo, pegando ele pra dormir com ele. Aí o jovem fica bravo, porque ele fala que é meu. Então eles têm que ficar ali. Aí, é... já estou com a casa organizadinha, graças a Deus. Já limpei meu banheiro, seu cheirosinho. Já coloquei na máquina toalhas e lençóis para lavar. E agora eu vou lavar a louça, que por sinal tem até bastantinho, que é a louça da janta e do café da manhã. Vou lavar agora. O almoço meu está um pouco adiantado, porque sobrou mistura de ontem. Vou esquentar hoje, só vou fazer um refogadinho pra mim e um arroz. Uma saladinha, né, que a gente gosta. E passar um aspirador na casa. Ontem eu lavei o corredor, então está ok, tá tudo bonitinho. Ai, gente, é um alívio, né? E eu gosto muito de fazer isso amanhecer no sábado, no domingo, porque no domingo eu não gosto de fazer muita coisa. Aí eu fazendo isso, tipo, amanhã a casa vai amanhecer supimpa. Aí eu não vou fazer nada, mas eu não vou fazer mesmo, né? Mas pelo menos eu fico tranquila. Então é isso, gente. Olha que coisa mais gostosa. A gente está com o banheiro limpinho. A cozinha está limpa também, o chão você vai precisar de um aspirador. Meu fogão está supimpa, mas a louça está daquele jeito. Olha aqui. Mas vou lavar agora. E ali temos um menino que está doido pra aparecer. Né, Rafinha? Ai, a sala aqui. A sala também está organizada, tudo bonitinho. Lá no varal eu tenho umas roupas, aí eu escurei isso aqui e clarei lá. Que ainda não estão secas, porque o tempo está nublado. Hoje amanheceu até chovendo, inclusive. Então elas não estão secas, eu vou deixar lá o dia todo. De tarde eu beijo, né? Tem pano de prato e roupa que eu lavei ontem. Vocês devem ter visto no vlog anterior. Então é isso, gente. Bora acompanhar eu nesse dia. Hoje amanheceu chovendo, o dia também nublado. Sai um solzinho, um solzinho tímido, sabe? Mas está uma delícia o dia. Deixa eu acender a luz aqui pra... Ah, a luz já estava acesa, a criatura. Meu Deus. O dia está muito gostoso. A vizinha está em obra. Então está uma barulheira aqui de maquita e martelo. Mas tudo numa boa. E... Bora, gente. Para esse dia. Ainda tem que ir na vila pagar umas pontinhas. Ah, na vila. No centro. Sabe o que é, gente? Aqui é uma cidade tão pequena. Que eu nasci aqui, né? Então, todos os moradores antigos daqui, aqui era uma vila antigamente, não era uma cidade. Aí pegou. Quando a gente vai no centro, a gente fala, eu fui na vila, eu vou na vila. E só os moradores antigos daqui que entenderam. Mas é no centro, tá, gente? Eu vou lá pagando uma continha, né? A vida da gente é essa. Ganhando e pagando. Rafael, o que é que grava ele brincando no tapete dele? Olha lá. Deixa eu ver minhas roupas aqui. Não está seca mesmo, não. Pão de prato. Está mais ou menos. Logo, logo, seca. Está mais ou menos. Não está seca mesmo, não está seca mesmo. Alguns momentos depois... Vou fazer agora a ervilha torta. Para eu almoçar... Renan! Diminou o volume aí um pouquinho para mim? Eles assistem televisão muito alto, gente do céu. Gente, não sei quem não conhece esse aqui. Eu conheço por ervilha torta. Se tiver outro nome, né? Que o Brasil aqui é o país que mais tem... Vários nomes para uma coisa só. Aí a gente faz assim, ó. Para tirar esse fiozinho aqui da beiradinha, mais ou menos, só da ponta e corto no meio. Chama lidar com a ervilha torta, ó. Mais ou menos só as pontas e esse fiozinho aqui, ó. Eu tenho melhor o forno? Não, Renan. Ela precisa diminuir o volume da televisão. Aí, depois a gente lava. Eu vou dar uma refogadinha. E vai ser meu almoço hoje. Aliás, meu almoço não. Vou comer com arroz, né? O arroz já está aqui, ó. Já está no fogo. Estou esquentando a comida. Só que esse daqui só eu que como, gente. Eu amo de paixão. Aí essa bandejinha aqui eu como ela todinha. De uma vez só. Com carne moída também é uma delícia. Mas como só eu que como... Eu nunca faço com carne moída, porque aí rende, né? Bastante. Só eu que como. Então eu faço mais só a refogadinha assim mesmo. Coloco pimenta do reino, alho, cebola. Porém, eu estou sem cebola hoje. Esqueci de comprar. Fui no mercado ontem com jovem e esqueci. Gente, um tiquito de óleo. Vou pegar o fogo. Alho. Aí com a cebola ia ficar maravilhoso. Mas, gente, eu esqueci que eu não tinha. Vou colocar mais um pouquinho de alho. Já não tem cebola. Eu vou suprir no alho. Deixa eu ver esse arroz aqui atrás que eu estou esperando. Já está aqui. Já está aqui já. Lavei elas. Chimichua. Está no saquinho aqui, porque eu tenho que repor no meu esporte aqui inteiro. E dali é acabando. O anamaria. Tudo tem que repor. Pimenta do reino. E pitava de sal. Gente, esse tempero anamaria, esse amarelinho aqui, pra quem não sabe, ele é como se fosse um caldo de galinha. Então ele já tem sal Por isso que a gente tem que tomar cuidado Agora eu vou dar uma mexidinha aqui neles Pelo verde Um pouquinho de água só para dar um pouquinho Pela própria já janta um pouquinho de água Ai gente, espero que vocês estejam me ouvindo Porque minha máquina está centrifugando Ela não é barulhenta, mas sai o barulho dela no vídeo Que eu já percebi E o vizinho aqui está num batuque de obra Agora é só tampar e deixar cozinhar Dois mil anos depois Pós-almoço, gente Eu dei até sober tapete torto, gente Tapete torto aqui Pós-almoço já, já no Santos Já estou com a minha cozinha toda ok Coisa mais linda do mundo E, gente, na verdade já são 4h20 Ó, 4h20 E quero apresentar para vocês a nova ferramenta do canal Já comprou um outro celular para ele Esse daqui é dele Está até quebrado aqui, ó Aqui Aí esse daqui era dele Passou para mim Estou baixando nesse momento Enviando desse daqui para esse daqui Músicas O editor que eu uso já está aqui E vou usar esse celular aqui Para mim editar os vídeos Para esse daqui é só gravar Porque a câmera dele é boa Essa câmera aqui é ruim E esse daqui é só para mim editar A gente vai me adiantar a vida, sabe? Às vezes eu estou renderizando um vídeo Aí eu não posso mexer no celular Eu não posso tirar da tela, né? E querendo gravar outra coisa Então não dá Então pronto Ou então até usar o celular mesmo Aí não dá Às vezes eu mando mensagem para mim E está renderizando o vídeo Aí ele fala Ah, aquilo mas não respondeu Não dá Então agora Nova ferramenta para o canal E já coloquei minhas coisas no varal Cheio aqui já Toalha Lençol E já é de tarde, gente Quatro e pouco já Fiquei ali assistindo um pouco Descansando Mexendo com o negócio ali do celular E a hora passou que eu nem vi, né? Deixa eu ver Pode ver, não é? Pode, daqui para eu ver isso aí Eles estão cortando isso aqui, ó Para fazer esse joguinho aqui Do Sucrilhos Mas o Renan não cortou o tigre Está errado Aí eu estou mostrando para ele, né? Que é aqui, ó Aqui que mostra o tigre Aí eu coloco o dedo E chuto a bola Agora eles vão cortar de outra caixa Deixa eu ver Não, mas aí você guarda o pacotinho de dentro Só para tirar o tigre Então pode tirar o tigre? É, aí você coloca um pregador Vai lá e coloca um pregadorzinho Para não amolecer E guarda no armário Gente, eu estou aqui Estou aqui mexendo com o meu novo Com a minha nova ferramenta Estou baixando agora os vídeos Que eu dei Esse mesmo vídeo, né? Que eu já escrevi Os que eu gravei antes O editor já é esse daqui Para quem não sabe Quem queira saber, né? Eu uso o editor PowerDirector Para mim ele é um dos melhores Eu posso dizer que ele é o melhor Até Para editar no celular Claro que não chega Não é igual os editores de computador, né? Mas para editar no celular Eu digo para vocês que ele é o melhor E aí eu estou aqui Já vou ver se eu consigo editar aqui Porque se eu não conseguir fazer nada disso Aí eu não vou usar ele, né? Eu baixei Aqui já tem o meu editor Já coloquei minhas músicas E agora eu estou tentando descarregar os vídeos para cá Os vídeos Esse vídeo aqui E ver se eu consigo dar certo, né? Isso vai me ajudar muito se der certo E vou finalizar o vídeo por aqui já, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco do meu dia Eu acho que eu gravei pouco hoje Acho que gravei um pouco hoje Mas o meu dia hoje foi um pouco parado mesmo Sossegado, tá bom? Beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau